Oi, gente! Meu nome é Thayna Couto e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma assinatura de e-mail personalizada utilizando o Canva. Tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, então aproveita e já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, porque isso é muito importante pra que esse vídeo chegue em mais pessoas, e me segue no Instagram, arroba Epifania MKT. E sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. Já estou aqui no site do Canva, vou fazer pelo computador, mas se você quiser, pode fazer pelo celular também. Não tem problema nenhum. E o primeiro passo é vir aqui em Criar um Design Tamanho Personalizado. Nós iremos utilizar em pixels mesmo, tá? Então deixa aqui em PX. A largura vai ser 700 e a altura vai ser 250. Vou vir em Criar Novo Design. E é aqui que a gente vai colocar todas as informações referentes à nossa assinatura de e-mail. Eu vou criar uma com vocês bem rapidinha, mas você pode usar a sua criatividade, fazer uma assinatura do jeito que você preferir, tá bom? Então vamos lá. Vou vir aqui em Elementos, Linhas e Formas. Vou pegar esse quadrado aqui, que é gratuito, tá? E vou colocar bem aqui em cima no cantinho, e vou descer ele aqui também. Vou deixar nessa cor, que já é a cor que eu uso na minha marca, tá? Que é esse roxo mais forte. Aqui você vai colocar a cor que você já utiliza na sua identidade visual. E bom, rolando a tela de elementos pra baixo, nós vamos vir aqui em Quadros. Clico em Ver Tudo, e basicamente esses quadros significam que a gente consegue inserir uma foto dentro deles, tá? Eu vou pegar aqui um círculo que ele tem uma borda. Eu poderia simplesmente pegar esse primeiro, mas eu gosto de um que tem uma bordinha fininha, que fica bonito. Esse aqui, ó. Eu gosto bastante desse. Vou clicar aqui, vou deixar com a borda roxa mesmo, vou aumentar o tamanho, e vou centralizar aqui, ó. Prontinho, quero que fique assim. Vou vir em Uploads, você vai fazer o upload da sua imagem, eu já tenho a minha imagem aqui, então vou selecionar ela. Ó, prontinho, vou usar essa foto aqui, tá? E eu só vou clicar e segurar ela, e arrastar pra dentro desse círculo. E aí ela vai ficar assim. Se você quiser ajustar a sua imagem, é só clicar duas vezes em cima dela, e descer um pouco, tá? Ó, prontinho. Quero que a minha imagem fique desse jeito, achei que ficou bem bonito. Agora eu vou colocar as informações principais que costumam ter na assinatura de e-mail. Então eu venho em texto, inserir um título, vou colocar aqui o meu nome, tá aí na Couto, vou mudar a fonte, deixa eu colocar aqui, ó. Vou mudar a fonte pra Ligue Esparta, eu gosto bastante dessa fonte, acho ela bonita. Vou diminuir um pouquinho o tamanho, vou deixar aqui no 30, ó, pronto. E vou vir aqui em alinhamento, e vou deixar tudo alinhado à esquerda, tá? Isso é muito importante também. A cor do Tainá Couto eu vou deixar no roxo, que eu uso na minha marca. E prontinho. Agora eu vou colocar as minhas redes sociais. Vou voltar em elementos, vou fechar esses quadros aqui. Em linhas e formas eu vou pegar esse primeiro círculo. Então eu clico nesse círculo, vou diminuir o tamanho dele, e vou colocar bem aqui no comecinho de Tainá Couto embaixo. Eu vou pôr três redes sociais diferentes, né? Vou colocar meu Instagram, meu YouTube e meu site. Então, ó, vou duplicar esse círculo, só vir aqui em duplicar, vou colocar aqui embaixo e duplico mais uma vez e coloco aqui embaixo. Vou diminuir um pouquinho a distância pra ficar mais pertinho. Ó, perfeito. Vou selecionar tudo e vou centralizar aqui, ó. Pronto. Esses círculos, inclusive, eu tô achando que tá bem grande. Vou diminuir um pouquinho pra não ficar imenso, tá? E vou descer aqui. Ó, prontinho. Vou deixar assim e depois eu ajusto tudo. Agora, volta em texto, inserir um título e vou colocar aqui minhas redes sociais. Então eu vou colocar instagram.com barra epifania mkt. Vou diminuir aqui o tamanho, vou colocar aqui. A fonte que eu vou utilizar vai ser a Poppins. Eu gosto muito dessa fonte, inclusive é a que eu uso no meu Instagram. Vou deixar aqui a light. Isso, prontinho. Vou alinhar também à esquerda e colocar aqui, ó. Perfeito. Vou copiar e colar. Vou escrever aqui o meu canal no YouTube, que é a mesma coisa. youtube.com barra epifania marketing, na verdade, que é meu YouTube. Vou pôr um pouquinho na letra maiúscula. E acho que vai ficar mais legal. Na verdade, eu vou até mudar aqui, ó. O Instagram, vou deixar só o arroba. E o YouTube, eu vou deixar só assim também. Que eu acho que vai ficar mais bonito. Enfim, vou copiar e colar. Vou colocar aqui embaixo. E o site www.epifania mkt.com.br Acho que é isso mesmo. Tem muito tempo que eu não entro no meu site. Mas acho que tá certo. Prontinho. Vou selecionar tudo. E vou centralizar mais uma vez, ó. Pra ficar aqui. Perfeito. Agora faltou, né, os elementos dentro desses círculos. Então eu venho em elementos. Vou pesquisar por Instagram. E aí eu vou selecionar aqui esse Insta, que é gratuito. Tá? Ó. Vou diminuir bastante a altura. Vai ser bem pequenininho mesmo. Vou colocar aqui no tom branco. E vou pôr no meio. Ó. Prontinho. Vou colocar YouTube. Você pode colocar qualquer rede social que você queira, tá? Não tem problema. Deixa eu filtrar aqui por YouTube gratuito. Acho que eu vou usar esse primeiro aqui mesmo. Ó. Vou diminuir aqui o tamanho. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem melhor. O YouTube vai ficar pequenininho, mas não tem problema. Vou colocar aqui na cor branca. E aqui no meio o roxinho. Pronto. E site, né? Vou pesquisar aqui por site. Vamos ver se eu encontro algum legal. Então deixa eu pegar ele aqui. Vou diminuir o tamanho. E colocar aqui embaixo. Na cor branca também. Vamos ver. Aí, ó. Ficou legal. Ficou bem bonitinho. Pronto. Já tem a minha assinatura de e-mail certinho aqui. Se você quiser, dá uma olhada no Google, no Pinterest. Que lá tem várias opções de assinatura de e-mail também. Você pode se inspirar pra criar um design. Aqui eu fiz uma simples com vocês, mas que é bem funcional. Agora a gente vai testar lá no meu e-mail pra ver se ficou legal. Então eu vou baixar essa imagem. E é importante que você baixe em PNG, tá? E vou apertar aqui baixar. Enquanto tá baixando, eu já vou entrar aqui no e-mail. Prontinho. Já estou aqui em um e-mail que eu não uso muito, mas eu vou testar nele com vocês. Já baixou a minha imagem. Vou fechar aqui. E no Gmail, como que você vai alterar essa assinatura? Você vai vir aqui em configurações. Ver todas as configurações. Aí você dá uma olhada na internet, caso o seu e-mail não seja Gmail, como que faz, tá? No Yahoo, no Oi, enfim. Independente do e-mail que você utilizar, tem como você adicionar uma assinatura. É só você dar uma olhada. No Gmail, que eu acredito que é o e-mail mais comum, né? Que as pessoas possuem. É bem simples. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui em configurações, dentro de geral mesmo, é só você rolar a tela pra baixo, até chegar em assinatura. Aqui, ó. Assinatura. Você vem em criar nova. Aí aqui eu vou colocar o meu nome. Tá aí na conta. Você vai escolher o nome pra sua assinatura. Criar. Prontinho. Eu venho aqui em inserir imagem, upload e vou selecionar um arquivo do meu computador. Ó, vou pegar aqui a assinatura que eu fiz com vocês. Abrir. Tá fazendo upload. É bem rapidinho, porque o arquivo é leve. E prontinho, ó. A assinatura já está aqui. Ela ficou grande. A gente pode até diminuir, ó. Tamanho original. Você pode colocar médio, por exemplo. Ou se você quiser grande, também pode deixar. Ou pequenininho. Aqui eu acho que vou deixar o grande. Não vou deixar o original pra não ficar imenso. Vou deixar o grande. E prontinho. Rola a tela pra baixo e salvar alterações. E agora, toda vez que você for escrever o e-mail, você vem aqui em escrever. Aí tem essa opção de assinatura embaixo, tá? Inserir assinatura. Você clica e seleciona a sua. Aqui no caso eu vou colocar a Tainá Couto. E prontinho. Já vai aparecer aqui. Aí eu poderia, né, inserir aqui o texto do meu e-mail e escrever aqui o que eu quisesse. Que sempre ficaria a minha assinatura aqui embaixo. Então é muito legal. É muito simples de fazer. E enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido. Que vocês tenham gostado. Se você utiliza o seu Instagram de maneira profissional. Eu tenho um pacote de templates do Canva. Com mais de 100 artes pra feed. Mais de 40 artes pra stories. Tem cartão de visita digital. Tem post em carrossel. Ele é um pacote super completo. Pra você deixar o seu feed mais bonito. Mais atrativo. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Pra você conhecer. Pra você conferir. Tenho certeza que você vai gostar. Se ficou alguma dúvida. Deixa nos comentários desse vídeo também. Que eu vou te responder. Amanhã tem vídeo novo no canal. E eu te espero aqui. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.